Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Darkload, lembrando que é uma versão de Playstation 4, mas também tem para Playstation 2. Ok, no último vídeo conseguimos finalmente a chave para abrir a caixa de música, para continuarmos descendo pelo navio afundado, né? Depois de fazer todos os eventos aqui da cidade do Quintz. Vamos então continuar descendo aqui no Layer 17. Os inimigos vão voltar, vão voltar os baús, os atlas, né? Mas os inimigos vão voltar, então vamos enfrentar eles novamente. Nossa, tá... Eu nem sei se eu comprei Paper Powder. Ai, ai. Não comprei. Essa aqui era para mim quebrar, né? Essa espada. Eu vou ter que usar... Vou ter que usar ela provisoriamente. E a outra me batendo ali nas costas. Ai, ai. Pera. Vou usar um fruto do Éden já nele aqui. Vamos lá. Pronto. Um eliminado. Se bem que eu já posso ir direto lá, né? Na caixa de música. Não sei por que eu estou perdendo tempo aqui. Eu já tenho a chave da caixa de música para passar de nível. Aqui, diferente dos outros níveis, não precisa do gancho, né? Do hook. Hum, isso aqui é gelo, eu acho. Vamos colocar a maguinha aqui, a Ruby. Vamos aqui na weapon dela. Mudar o atributo. É, é gelo. Já está gelo. Vamos ver se é gelo. Azulzinho ou eu estou achando que é gelo. Opa. É o contrário. É isso mesmo. Opa. Tomara que seja baús, né? Vamos ver. Primeiro é. Uma isca. Vou vender. Vamos ver aqui o que nós temos. Ice para colocar na arma. E aqui temos um baú também. Magic Crystal. Tem mais baús aqui. Mais quatro baús, né? Vamos dar uma olhada. Eu só vou ver os baús. Eu não vou. Acho que eu não vou enfrentar, não. Um bag full. Deixa eu usar o negócio de sede aqui nela, então. O que temos aqui? A chave. Então eu teria que vir aqui primeiro. Para pegar essa chave. Agora sim, vamos para o outro lado. E continuamos. Ainda faltam três baús. Um vai ser do mapa, né? Que é obrigatório. Tem um do Magic Crystal aí do mapa. E os outros dois. Tomara que não seja mímico, né? O sono vai ser mímico. Paciência. Aqui é a saída. Eu já poderia sair ali. Usar a chave da caixa de música. Sacanagem. Tem mais dois baús. Um eu sei que é... Que é o mapa, né? Então só tem mais um baú. Não preciso do mapa. Já sei até onde que é a saída. Não tem nem como enfrentar nenhum inimigo aqui. Para de me prender, desgrama. Desgrama. Você viu? Vamos usar aqui. Chave. Vamos lá. Tem aguinha aqui. Vamos ver o que tem nesse baú primeiro. O que tem nesse baú primeiro. Isso. Isso. Erra. Erra. Deixa o inimigo chegar aqui perto. Pronto. Faz tudo certinho, ó. Chama bastante inimigo aqui para o próximo. Deixa eu ver aqui. Grande bosta. Outro ali eu sei que é o mapa. Então nem vou me matar. Só vou fazer o povo tomar água aqui mesmo. E dar o fora daqui. Beleza. Bora sair daqui. Nossa, o bicho é lento. Parece que ele é manco. Coitado, Goro. Não vou enfrentar esses inimigos. Novamente. Não tem porquê. Não tem Repair Powder. Esqueci de comprar, mas... Não vou esquecer mais. Ah, e vai ter Boss, né? Mas acho que vai dar para sair. Não vai ter Choro. Vamos usar aqui. A caixa de música. A chave. Aqui, ó. A chave da caixa de música. Ok, pessoal. Já é a luta. E eu não tenho nem arma. Quem que tem arma aqui? Eu pensei que... E agora? Eu tenho essa e tenho esse. E agora? Eu vou tentar com esses personagens. É o que eu tenho arma. Vou tentar com ele primeiro. Ih, parece que tem mais de um. Ah, que maravilha. Desgramada. Vai ver. Isso aqui é o quê? Eu vou tentar atacar tudo nessa boss aqui. Isso aqui, para começar. Ah, eu vou pegar o antifreeze também, né? Ah, isso aqui, pessoal. Eu vou pegar o antifreeze. Cadê o antifreeze? O amuleto lá. Que ela congela, né? Aqui, antifreeze. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ah, a Poison não pega nela. Lembrei. Em Boss não pega Poison. Então, eu vou usar... Eu vou usar... O que é isso aqui? Sei lá. Usar Blizzard contra ela. Ela é de gelo? Não adianta nada. Vou usar... Eu vou usar a bomba. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Vamos lá. Ela sentiu. Ela sentiu. Eu também. Ela sentiu. Eu também. Deixa eu usar uma frutinha aqui. Eu vou colocar... Mais uma bomba. Cai fora. Espera. Fica aqui atrás da Pilar. Deixa eu ver. Dá pra ver o... O HP dela? Não dá. Vamos lá. Ah, eu fiquei de lado. Safada. Eu fiquei de lado. Eu fiquei indo de lado. E o item que eu tava usando? Não adiantou nada? Ah, eu vou tentar Poison. A chance de dar ruim é grande? É, mas... E agora? Ela não para de soltar. Olha! Não adianta ir de lado. Ah, meu Deus. Não! Cadê o Freeze? Cadê o Freeze? Não adianta nada? Ah, vai cagar. Só pode o Freeze aqui. Soltei bomba nela. Não adiantou nada. Vou soltar a Rolly. Ela é... Ela é tipo... Morta-Viva, né? Vou soltar a Rolly. Pode ser que dê. E eu vou comprar... Eu vou... Eu vou colocar um negócio de... Tipo o Fênix Dow lá, né? Essa bosta de Freeze não adiantou nada. Vamos lá. Ele é lento ainda. Devrindo as Rolly... É кто? É eu... É eu não adiantou nada arar. O que vamos fazer com dette? É eu não adiantou nada arar. Música Música Pessoal, tá dando certo. Basicamente, você vai ter que ficar trocando entre a Ruby e o Goro. Porque quando dá não efetivo, quer dizer que ela tá imune a ataque físico. Aí você tem que ir com a Ruby. Quando ela tá imune a ataque mágico, aí você tem que pegar o Goro. Agora eu vou pegar o Goro. Vai, 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 caramba. Peraí, estendinho. Eu vou pegar, pegar ele só pra levantar o, peraí. Como que eu faço pra levantar o Goro? Eu esqueci dessa parte. Tem que atacar com... Deixa eu ver como que eu faço pra... Agora eu não sei. Acho que eu vou tentar atacar com ele mesmo. Ataque físico. Fiz uma cagadinha aqui. Ahn! Não, não tá efetivo, entendeu? Aí eu vou trocar pra menina aqui. Mas antes eu vou curar ela, né? Não vou fazer cagada de novo. Deixar o Goro cair. Espama, espama. Ó, ficou inefetivo. Volta pra ataque físico. O certo seria o Goro, né? Mas eu deixei o Goro cair. Vai, vai, vai. Caramba. Ó, tá... Não, 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 papai. Tá inefetivo. Aí você pega a Ruby. Vai. 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 Ó, não é efetivo. É assim. Aí seria o Goro, né? O Wanda aqui deixou... Ó. Não, não, não. Para, para, para. Calma. Deixa eu usar o... Quase que ele morreu ali. Vou usar o fruto do Eden nele. Seria o Goro aqui, seria melhor. Caramba. Vai, vai, vai. Não, tá não efetivo, não efetivo. Troca. Opa. Um pouquinho de nervosismo aqui. Se eu não deixasse o Goro morrer, eu já teria matado ela. Mas deu certo. Ah, e no início lá da carta, o carinha foi embora. É a carta do carinha mesmo para ela. Foi embora porque ele disse que... Que nunca ia dar certo, né? Basicamente, o resumo, tá? Não ia dar certo o casamento dos dois, porque ele era pobre, ela é rainha e tal, né? Aí ele foi embora. Agora ela acordou, né? Ela, ela... No início ela fala, né? Que tava esperando ele no fundo do oceano aqui. E ele nunca apareceu. Ué? Nunca apareceu até agora. É... Na verdade, ele nunca apareceu. Ele nunca... Ele sempre ficou ali do lado de fora, né? É o Rondo ali, aquele que vendia, né? Ali do lado de fora da cidade do Queen. Queens, né? Aí. Ele disse que ele sempre desejou retornar um dia. Depois que ela quase me matou, agora você resolve voltar, né? Tava peidado que você não voltou. O personagem teve que entrar no meio. Desculpe. Acho que eu estou um pouco atrasado. Só 100 anos, só. Segundo a história, né? Não sei se ele... Tava peidado que você está falando. Tava peidado que você não vai preferir. Tava peidado que você não vai ser... Te suportou. Tava peidado que você não vai... Tava peidado a história. Tava peidado que você tem que terá no meio. É pessoal basicamente ela ela disse que 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 esperou por ele né o todo esse tempo e ficou onde que eu vou agora e será que o navio tá funcionando não é que que opa a comida para alguém é que que esperou todo esse tempo por ele e ele nunca voltou né e era como se o tempo parasse para ela tivesse parado para ela e o coração dela ficou frio né e ela ficou loucaça lá né esperando ele coitado e aí ele pediu desculpa para ela que tal coisa coisa e daí só que eles acabaram se casando e subir sei lá para onde que foram não tem muita explicação né foram para o além sei lá o céu o céu japonês não sei para não para onde que eles foram mas deu certo eles ficaram juntos no final não sei onde que eles ficaram juntos mas ficaram juntos rapaz aí ela fica ela fica imune a a a ódio 45 minutos gravando aqui acho que vai dar 15 condição ela fica imune a ataque mágico para onde que eu tenho que ir agora e ela fica imune ataque mágico a eu tenho que voltar lá não no cara que pediu a ordem lunar né é verdade nos maguinhos lá para fazer funcionar a a nave deles lá é verdade tem que voltar nos maguinhos eu tô com a árvore lunar aí aí tá aí ele agradeceu né pediu desculpa para o tom né desculpa fazer você passar por isso e dá-lhe coisa coisa e dá-lhe e eu sei que eu saí de novo da cidade é e aí ele ele que tava com a árvore lunar o tempo todo eu falo não toma aqui a árvore lunar tal não sei o que vai ser eu sei que você tá precisando dela tal não sei o que e basicamente desculpa e como agradecimento né deu a ordem lunar para o e para o tom e agora eu tenho que voltar lá nos marquinhos verdade vamos voltar lá nos maguinhos é por onde que volta para aí eu vou voltar aqui na 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 outra câmera vamos aqui para outra área temos que voltar lá nos maguinhos e da orb lunar para eles é brumbo village e para para eles era uma nave lá que que a nave tava lá mas precisava da ordem lunar para tipo um combustível lá para 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 essa nave funcionar alguma coisa assim e você vai já já vai ter a seninha direto já já para o carinha lá e aí é ó nós podemos mover a a nave agora é exatamente e fala ship né chip é navio e eu não Você é exatamente... Mas japonês você sabe do jeito que é, né? Já navio voa, então assim... Você está pronto? Sim. Aí ele fala umas línguas doidas. Japonês falando, né? Blanco sotaque japonês. Cara, eu sei que... Nossa! O esquema, pessoal, lá da... Vocês não entenderam ainda? O esquema é ficar trocando de ataque mágico. No caso, o fogo, né? Que é a fraqueza dela. Você mexe lá no atributo do anel da Ruby. Coloca no fogo. E fica trocando com o ataque físico. O melhor ataque físico é o Goro, tá? Aí você fica. Quando dá não efetivo, não efetivo, você troca. Por exemplo, você estava batendo com o Goro. Começou a dar não efetivo, você troca para a Ruby. Aí você dá ataque mágico, ataque mágico, ataque mágico. A Ruby, né? Aí começa a aparecer não efetivo. Você troca, volta para o Goro de novo. E você fica assim. Revisando entre os dois até ela cair. Depois que você pega o macete, não é difícil não, mas... Até você pegar o esquema. Que estranho. Não funcionou. Claro que não ia ser fácil, né? O navio lunar não reagiu a esta orbe. O que aconteceu? Deve ter alguma coisa de errado. No templo da Lua e Sol. Onde o navio lunar está guardado. O que poderia ter acontecido de errado. Eu não sei. O templo da... Do Sol e Lua. É um lugar sagrado. Onde os... O antigo rei... Do antigo rei da lua. É um lugar sagrado. Bamilumba. Ramolumba. É... É o seu lugar de eterno descanso. Se nada acontecer... É nossa resposta... Se algo acontecer, é nossa resposta. Sim. Mas... É o nosso dever aqui... Nesse planeta. É manter o templo da... Do Sol e Lua. Se ninguém encontrar... É... Se alguém encontrar ele... Nós estamos negligenciando o nosso dever. E isso seria... Inadmissível. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui parado. Eu não quero deixar esse planeta. Theo, faça algo, por favor. Quando você diz... Parece que é tão fácil. Eu não tenho... Eu não tenho... Noção do que fazer. Aí o... O Goro fala... Nós temos que ir para o templo da... Do Sol e Lua. Vamos. Vamos, Tom. Quem é esse? Não sei. Eu não tenho nem ideia. Vocês vão para o templo do Sol e Lua? Ué... Não tem outro jeito. A nave lunar... O navio lunar... Está guardado lá. Na parte mais funda do templo. É difícil para mim... Ter que pedir uma coisa dessa. Mas eu tenho que... Mas eu tenho que... Eu tenho que fazer. Como o prefeito da vila. Theo vai acompanhar você. Ah, vamos lá. Não, senhor. Isso não é justo. Achou que ele que ia, né? Não, é o Theo. O Theo aqui vai com você. Isso não é trabalho para o prefeito da vila. Não, por favor. Agora, por favor. Tome conta do Theo. Então conseguimos mais um aliado, pelo jeito, né? Que é o maguinho. Da Brumbo Village. E agora nós também temos um... Um destino, né? Ó. Nós temos que entrar no Templo do Sol e Lua. Tá, vai marcar no mapa. Ok. Legal. Legal a história, sim. História bem japonesa, né? O solo! O jogo é japonês! Eu sei que o jogo é japonês. Estou só comentando, hater. Aqui estamos. Este é o Templo do Sol e Lua. Podemos ir? Vamos lá. Vamos lá. Temática meio indígena, né? Podemos entrar daqui. Vamos? Temática indígena. Tipo, indígena dos norte-americanos, né? É perigoso dentro do tempo. Tem um cara ali estranho. Com roupa indígena. Se você quiser continuar vivo, dê meia volta. Agora. Ixi. Você sabe de algo? Aconteceu algo com este templo? Este templo está cheio de monstros. O mal do céu... O mal que veio do céu está nele. Eu não tenho dúvida disso. E o vilarejo também. Ele foi destruído. Com a força maligna. Ninguém pode derrotar ela. Deve ser o gênio maligno. Significa que Musca Laka foi destruído. Também. Musca Laka... É um... É um... Os guerreiros... Os guerreiros da areia. Do oeste do templo. Deste templo. Vocês são de Musca Laka? Sim. Ah, eu acho que é a tribo, né? Ah, então é ele que vai participar. Tá. Então é mais um... Um... Um Gaga. Mais um aliado. Sim. Eu sou um Gaga. Eu não sou um guerreiro muito forte. Eu não pude proteger a vila. Era a minha responsabilidade. Eu consegui apenas sobreviver. É... Isto... Deixa muito... Ocupado. Um Gaga. Eu sei... Eu conheço esse nome. O nome do... Mais forte dos guerreiros da areia. Legal. Eu não sou legal. Eu sou fraco. Muito fraco. Vamos lá. Vamos todos juntos. Um Gaga com nós. É... Não temos do... Nada pra... Pra se preocupar. Eu sou fraco. Eu não sou guerreiro. Se eu for, eu serei inútil. Eu não... Eu não quero ser um fardo. Eu não vou. Ah, meu Deus do céu. Então, nós precisamos falar com o Gaga. Poderia, por favor... Ir dar uma olhada no templo? Pessoalmente? Eu quero... Eu quero poder deixar ele... Ele sozinho? Eu estarei aqui com o Gaga. Por favor, vai em frente. Acho que ele vai falar com o Gaga. O Gaga tá... Tá ressabiado. Não tá... Não tá muito querendo ir aqui. Tá revoltado. Porque a tribo, né? O vilarejo dele foi totalmente consumido aqui pela... Pelo gênio maligno. E ele disse que ele é fraco. Que ele vai ser fardo. E tal e coisa e coisa e dali. E nós temos que ver o que que tá acontecendo nesse templo aqui. Que nós não... A nave não... Não tá respondendo a orbe lunar. Mas, pessoal... Se vocês quiserem saber o que que vai acontecer nesse jogo maravilhindo... Vocês vão ter que continuar assistindo... Esse detonado maravilhindo igualmente. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e... Fui! 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 Fui!